Bom, aqui então a gente está no extremo esquerdo da praia de Geribá. É um lugar calmo, tem uma colônia de pescadores aqui. De vez em quando eles têm uns peixes aqui para vender. É uma parte muito calma mesmo. Ideal para o banho de mar aqui, brincar, brincar aqui de stand-up. E lá é Tucuns. E o canto direito ali. Tucuns lá no fundo.